Amigos ligados no sexto round está no ar edição de número 398 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebello como sempre abrindo alas e essa semana vamos tratar de um assunto extremamente espinhoso, triste, mas a gente precisa entender também as conexões que o esporte tem com a geopolítica, atletas, dirigentes esportivos são figuras extremamente influentes, é óbvio que influência é tudo que líderes de estado, líderes de movimentos, figuras políticas querem, então há uma interseção muito grande entre o mundo dos esportes com o meio da política, isso tem sua parte em guerras, em conflitos, na lavagem de imagens, na forma como a gente percebe a sociedade, a sociedade percebe as coisas e quando a sociedade percebe as coisas de uma forma, você pode mudar presidente, você pode mudar ditador, você pode mudar tudo, então percepção é realidade e o esporte ajuda a alterar a percepção do mundo em que a gente vive, e a gente está num momento extremamente delicado, teve um massacre extremamente triste no último fim de semana, o assassinato de estar em mais de 800 pessoas em Israel, o sequestro de outras tantas, mais de 2 mil feridos, muitos deles em estado grave, e agora o ataque do Hamas vai acionar uma resposta de Israel, está com cara de que não será algo facilmente resolvido, vai ser um conflito longo demais entre palestinos e israelenses, não é uma coisa que vai se resolver nas próximas semanas, nos próximos meses, e a gente já estava no meio de uma guerra entre Rússia e Ucrânia, a invasão da Ucrânia pela Rússia, e isso com certeza podem ter outros desdobramentos em outras regiões, mais países podem se envolver, pode gerar ainda mais mortes e problemas, mas o mundo do esporte está no meio disso, e a gente aqui cobre UFC, MMA, e há muita repercussão nesse meio, eu vou conversar com ele aqui, Lucas Carrano, 50% desse podcast, que está no Bahrein, está no Oriente Médio, e imagino que por aí tenha sido um fim de semana de também tristeza e apreensão, não é, Carrano? O Bahrein, você estava me dizendo, tem acordo com o Israel, por exemplo? É, fala Renato, amigos do Sexto Round, é um podcast, a gente falava aqui fora do ar, né, é aquele assunto, ou aquele tipo de assunto e de enfoque que a gente muitas vezes prefere ignorar, o quanto permeia o esporte, mas que na verdade está ali o tempo todo, né, o esporte é uma representação histórica de violência, e não obstante, acaba sendo, tem essa interseção que você falou muito bem. O Bahrein, no ano passado, não, na verdade foi em 2022, eu acho que foi em 2022, que começou as conversas, e acho que em 2020 normalizou as relações, aí em 2022 fez alguns acordos adicionais, e no ano passado Israel inclusive abriu uma embaixada aqui no Bahrein. Aí o Bahrein também abriu lá, porém, na verdade está com um acordo para abrir lá, porém em Tel Aviv não, em Jerusalém, que é o acordo que existe aí para que seja feito dessa forma. Foi, obviamente, um fim de semana, e tem sido, né, dias de muita tensão, não tanto por conta do risco iminente de ser arrastado para dentro, ou ameaça direta à segurança, mas mais pela tragédia humana, né, e a proximidade geográfica, nesse caso um pouco, ela acaba acentuando isso que, as pessoas, eu sei que todo mundo aí mesmo, né, do outro lado do mundo acaba sendo simpático. Seria mais ou menos se a gente no Brasil, se o Paraguai massacrasse mil pessoas no Uruguai. É, é isso, assim, você tem uma proximidade geográfica e isso acaba fazendo uma diferença, mas a tragédia é a tragédia humana, né, não é, pelo menos até que se prove o contrário, não há nenhum tipo de ameaça e tudo, mas nunca é bom que haja esse tipo de coisa, e principalmente o risco de escalada, né. Isso estabiliza a região, né, que é tudo próximo, né, você estava falando, né, que para a Arábia Saudita é 30 minutos, para o outro lugar, para o Emirado dos Árabes são duas horas de voo, é tudo muito próximo, são relações, assim, é tipo andar de skate num gelo fino, né, e aí é muito volátil, né, as coisas podem, o vento pode soprar e, assim, é o terror, né, o terrorismo, ele tem essa intenção, né, mudar a percepção, mudar a relação. Não necessariamente você vai fazer um país se submeter ou destruir um país matando mil pessoas, mas você pode mudar a forma como as relações bilaterais ou blocos pensam e formam-se, certo? Sim, não, assim, aí de novo, né, nosso papel aqui, pelo menos a gente está tentando falar sobre isso do ponto de vista de como é que o esporte acaba tangenciando essa situação, mas esse, inclusive, para quem não está tentando entender, fazer sentido, né, das coisas que aconteceram, e é difícil porque, de fato, é uma coisa inexplicavelmente horrorosa, mas, basicamente, tente pensar pela ótica do terror, do que você vai adquirir com isso, o que você vai conseguir provocar com esse tipo de atitude, que é justamente, eu já acabei de falar, a gente tinha, é um momento de ir criando quase uma normalização e tudo, e não é isso que o Hamas, que é um grupo que acredita na luta armada e na conquista e na subjugação e na extinção do povo, não é isso que eles pregam e querem e buscam, ao contrário do Fatah, que é o grupo que é mais político, que é a autoridade palestina. E fica claro que a ideia é justamente também pressionar um pouco para que não haja essa normalização de relações, para que não haja essa aceitação e para que não haja diálogo, no fim das contas, né? A guerra, ela é a solução quando a diplomacia falha, né? E a guerra é o que sobra e acaba sendo um pouco tentar empurrar a sociedade nessa direção e a gente vê isso com muita apreensão, principalmente estando um pouco mais perto, é, de carro daqui, se eu fosse, não vou, né? Porque também eu tenho uma boa vida, mas daqui daria umas seis horas de carro, eu acho, deixa eu ver daqui a... É, Rio-São Paulo, Rio-São Paulo, basicamente isso. Mas, Carrano, a gente entrando no meio dos esportes de combate, do UFC, né? O que que aconteceu? Eu até te pedi para explicar isso. O Dana White tinha proibido lutadores de entrarem com bandeiras de países no octógono, né? Isso não podia acontecer e muita gente achou que foi por causa do conflito Rússia e Ucrânia, né? Para não virar palanque político de quem concorda com isso, quem é dessa facção e quem é daquela facção. Mas, na verdade, não foi, né, Carrano? Explica para a gente por que o Dana White decidiu proibir bandeiras de países de serem levadas ao octógono. É, cara, então, estava até lembrando aqui que eu fiz mais ou menos uma... Mais ou menos não, né? Eu fiz uma resenha. Deixa eu só corrigir aqui que eu falei que daria umas cinco horas. Mas, mentira, dá mais do que isso. Só para não passar informação errada, eu detesto falar bobagem, mas daria bem umas três, quatorze horas de carro daqui e lá. Mas o ban, né, das bandeiras, ele foi até curioso a forma como o Dana White colocou depois, porque parece que foi uma reação da empresa, ou do UFC, no caso, à sensibilidade do público, da imprensa, de todo mundo que ficou ofendido com qualquer coisa. E, na verdade, foi o próprio UFC que impôs esse ban por conta de um episódio muito específico que aconteceu em 2020, que foi o Edman Charbaz, o Garoto de Ouro, que entrou com uma bandeira... O craque, né? O cara que, a partir do momento que o Renato destacou, ele foi... A carreira dele... Não lembro disso. Ele entrou com uma bandeira de Artsakh, né? Que é um território autônomo, que também é a região de Nagorno-Karabakh, que fica ali na divisa, né? Na verdade, não é na divisa porque é um enclave, mas é no Azerbaijão e Armênia, que é objeto, inclusive, de um conflito armado que está acontecendo nesse exato momento também. Tem mais conflitos armados que a gente imagina acontecendo no mundo. E esse é um deles. É uma polêmica muito grande, que se arrasta aí, né? Já foi fruto e alvo de conflitos desde a década de 80 até o início dos anos 90. Depois, mais alguns ao longo da década de 2000 também, entre as duas partes. E o Edman Charbaz, que é de uma família armena. E Nagorno-Karabakh, ou Artsakh, é uma região que fica dentro da Armênia, né? É reconhecido como parte, desculpa, do Azerbaijão, mas cuja maioria étnica é armena. E aí, o Edman Charbaz entrou com uma bandeira de Artsakh. A bandeira de Artsakh é praticamente a bandeira da Armênia, só que ela tem como se fosse um triângulozinho quadriculado assim do lado. Vocês talvez vão reconhecer vendo, se procurar a foto aí, Artsakh escreve A-R-T-S-A-K-H. E ele entrou com essa bandeira e no outro dia, cara, no outro dia, o FC baniu a bandeira no octógono. Eles tinham já proibido o banner, né? Por conta de propaganda. O FC tá com monopólio de publicidade dentro do octógono, mas eles falaram, não, bandeira pode. Porque na cabeça deles era assim, pô, bandeira dos Estados Unidos, bandeira da Inglaterra, bandeira do Brasil, bandeira da Argentina. Mas aí, quando começa a entrar num território um pouco mais espinhoso, e como eu disse, há várias situações como essa acontecendo no mundo, e nos últimos anos a gente viu isso acontecendo mais e mais, a coisa mudou de figura e o FC foi lá e baniu. Nesse último fim de semana, no sábado, o Dana White voltou atrás e retirou esse banimento aí de bandeiras. É, e disse basicamente, se você se ofende com uma bandeira, azar o seu e cada um usa a bandeira que quiser. But, mas em 11 dias teremos exatamente o FC 294 no Emirados Árabes Unidos, num card que é basicamente o Brasil versus Rússia, o card principal, né? Até porque saiu o Nasurdini Mavov e entrou o Arley Alves. Então, o card principal é só Brasil versus Rússia. São cinco lutadores do Brasil contra cinco lutadores da Rússia. É isso, né? O Johnny Walker, o Arley Alves, Paulo Borrachinha, Charles Dubronx, qual é o outro? Ah, não, não, são quatro. A outra luta é o Said Mwingafurov contra o Said Nurmagomedov. Então, são quatro mesmo. Mas, assim, são as quatro lutas principais, Brasil versus Rússia. E os quatro russos são do Cáucaso, os quatro russos são muçulmanos. E, voltando esse lance da bandeira, provavelmente esses quatro russos vão usar bandeiras da Palestina, né? Vão defender uma causa nesse UFC 294. E a gente está com o UFC, que é uma empresa americana, cujo maior parceiro comercial é a ESPN, né? E cujo o dono, né? Não é dono, mas o CEO do grupo. Não, não é o Mickey. Mas o CEO do grupo Endeavor, né? O Ariel Manuel, é judeu. E aí? A gente está se encaminhando para um evento em que vai ter controvérsia. Vai ter isso e aquilo. Por exemplo, o Belal Mohamed, que é americano, nasceu nos Estados Unidos, mas é filho de pais palestinos, deu uma mensagem em apoio à Palestina. Se eu não me engano, foi até reze pela Palestina, alguma coisa assim. E aí o Sean Strickland, campeão peso médio do UFC, disse o seguinte, abre aspas, isso que eu chamo da resposta de um covarde. Ao invés de se posicionar contra o terrorismo e apoiar uma resolução pacífica, você fala uma coisa idiota dessa, ignorando tudo que acabou de acontecer. Belal, você nasceu na América e vive na América. Cale a boca. Então, assim, a gente está num evento exatamente no timing do que está acontecendo. É claro que existem muito mais atletas muçulmanos no UFC do que atletas judeus. Então, essa batalha retórica não vai ser equilibrada, até porque existem 1,8 bilhões de muçulmanos no mundo e 20 milhões de judeus. Então, em quantidade de argumentos de um lado para o outro, não tem como se equiparar. Mas teremos aí um mês de outubro espinhoso dentro do UFC. E, Carrano, de novo, né? Atleta, a gente teve Rabib Nurmagomedov com quase 40 milhões de seguidores no Instagram fazendo post para a Palestina. A gente teve Hans Atkimaev com milhões e milhões de seguidores fazendo post para a Palestina. E, claro, que o meio dos esportes, ele molda como uma sociedade pensa, né, Carrano? Isso não tem como fugir disso. Não, não tem como. E, assim, só uma observação, né? A gente estava falando aqui que não veio para... O objetivo nosso é tentar elucidar a bomba relógio que está se formando dentro do UFC, ou pelo menos expor isso para as pessoas, para as caras atentas na bomba relógio que está sendo formada dentro do UFC nos próximos dias. Para deixar bem claro, né? Nem eu, nem o Carrano somos especialistas em geopolítica, estudantes de história, nem nada disso. Carrano gosta do assunto, eu gosto do assunto. Mas a gente não tem como objetivo influenciar ninguém, até porque não temos bagagem cultural necessária para isso. Agora, isso não quer dizer que eu, por exemplo, não acho a maior atrocidade possível você executar 800 pessoas e sequestrar não sei quantas outras e entrar e matar mulheres e crianças de forma indiscriminada. Eu não estou dizendo que não haja abusos do outro lado, eu não estou dizendo que talvez não tenham se criado ou tenham se criado condições para esse tipo de resposta, etc. Mas para mim, nunca nada, em nenhuma forma vai justificar isso. Então, assim, opinião sobre o que aconteceu nós temos também, mas a intenção aqui não é eu botar a goela abaixo o que o Renato acha, nem o Carrano, até porque, repito, não temos bagagem cultural para isso. Mas não consigo achar justificável e normal o massacre de mulheres e crianças da forma como foi. Não, e não é, Renato. Isso aí, isso é uma questão prática e objetiva, né? A gente, a essa altura da caminhada, é isso, é o fracasso total da diplomacia. Na verdade, vem sendo o fracasso da diplomacia e da intervenção e as consequências da intervenção excessiva, né? Que é o que acontece, a gente acaba vendo isso, esse tipo de situação, acaba vendo não, né? A gente vê dia sim, dia não. É uma, em situações que são publicizadas, situações que não são publicizadas e coisas que viram noticiário, sabe? Em tempo real, eu acordei aqui no sábado de pela manhã e fui alvejado, né, nas redes sociais, antes mesmo de começar a ter noticiário e tal, com, pô, uma das cenas mais horríveis que eu me recordo de ter visto. Isso não tem como você justificar ou tentar defender. Relativizar. Relativizar. Isso é impossível, né? Não tem como. O que acontece é que vai começar, inicia-se uma discussão logo em seguida e muitas pessoas tentam passar por cima da tragédia humana, como eu falei, que sempre é o que me pega mais, mas para discutir um problema que é histórico. E aí fica essa situação que a gente tem agora, né? Fica esse caso que a gente tem agora de muita, não vou dizer paixão, mas esse clima, né, que se espalha do foco da tragédia mundo afora porque ganha espaço. E a gente vê, como você falou, você citou o exemplo aí de dois atletas do UFC se envolveram, não diretamente, né, mas acabam se envolvendo um deles porque tem esse laço étnico, essa coisa, né, da família ser palestina e tal, e querer aproveitar o assunto que está em voga para defender a causa, e o outro achar que isso é passar pano e eles começarem a trocar a farpa publicamente. E aí entra a grande questão que eu acho que talvez até esse caso da bandeira não sei se o UFC vai... É aquela questão, a gente não sabe o interesse, ou nem o interesse, o objetivo real por trás dessa decisão e do momento dessa decisão. Mas, claramente, o cenário que você descreveu é o que eu acredito que vai acontecer, a gente vai ter uma série de pessoas, até por uma questão de afinidade ideológica e religiosa, tomando uma postura, porque a tendência também é que nos próximos dias essa discussão saia um pouco do ato terrorista em si e passe para a discussão sobre o impasse entre palestinos e israelenses, e aí a gente vai ter um embate público e muito explicizado daqui a duas semanas em Abu Dhabi, seja nas entrevistas pós-luta, seja com as bandeiras, o UFC está com um pequeno barrilzinho de pólvora nas suas mãos aí para lidar. Talvez só avise um pouco a noção de que os brasileiros estão longe, os lutadores brasileiros estão longe. Por exemplo, até se fossem cinco russos, quatro russos contra quatro americanos, o americano é muito mais envolvido no conflito do que o brasileiro, até porque o dinheiro dos impostos dele ajuda a projeção de poder e a forma como a geopolítica mundial é desenhada. Então, quem os Estados Unidos apoia? É óbvio que ele está apoiando Israel, mas o apoio dos Estados Unidos é absolutamente relevante nesse em qualquer conflito. É o país mais poderoso militarmente e também mais próspero do mundo. Então, por exemplo, se fossem quatro americanos contra quatro russos, atletas muçulmanos, a gente poderia ter uma situação pior. Mas o Brasil, como está muito distante dessa situação até do ponto de vista de entender a situação, a gente pode ser menos grave porque só vai ter um lado, um lado da história. Eu estou enganado. E também o Emirado dos Árabes Unidos não é... Talvez ali, Dubai, Abu Dhabi, são os lugares mais light, de tanto que eles têm acordo comercial com Israel. Então, se fosse de repente em algum outro país, seria pior. É, assim, aí eu não estou aqui dizendo, veja bem, não há nenhum indicativo, nenhuma manifestação pública, mas um dos brasileiros é o Borrachinha. Então, eu não duvidaria também de haver algum tipo de... Nem que seja para criar uma... É, mas o Borrachinha também não é bobinho, não, né, bicho? Por mais que ele... Não, não estou dizendo. Ele sabe até que ponto vai o trash talk e a provocação dele, né? Mas tem mais gente no card, né? O Tim Elliot vai lutar? Não sei qual que é. É aquele negócio. Vai depender muito, mas é um risco. E, olha, mas eu posso dizer assim, por exemplo, o Mohamed Mokaev que vai enfrentar o Tim Elliot. Eu diria que a probabilidade... A menos que seja dito o contrário, eu diria que a probabilidade de haver algum tipo de manifestação política ali é altíssima. E aí é aquela coisa. A Boa Azeita vai lutar no card preliminar também. Extremamente popular. Difícil de ser controlado numa situação sem qualquer tipo de conotação política. E aí, só para mostrar, a gente pode ter um card, assim, e o Dana White, ele é um free speech extremist, né? Tipo, ele é a favor da liberdade de expressão, doa quem doer, até em casos mais extremos. E que, no final das contas, né? Imagina você controlar a boca de 700 Ultimate Fighters. Eu acho que não tem nem como. E se ele fizer isso, vai vazar. Se ele chegar nos bastidores e falar, não fala isso, não fala aquilo, a gente vai saber, né? Mas, assim, a gente pode estar num evento daqui a 10 dias em que, de repente, todos os lutadores muçulmanos ou parte deles façam discursos pós-luta pró-Palestina. E isso num dos eventos mais aguardados do ano. E isso é uma peça de propaganda importantíssima, né, Carrano? É um puto de um palanque mundial. Sim. E, cara, como você já tem visto, né? Você pode olhar, e sempre é isso, né? Você tem, não existe conflito hoje em dia, de qualquer natureza, que ele é travado em um único front ou numa única frente. Você tem a batalha discursiva que é tratada, que ela é travada no ambiente digital, na imprensa. Você tem o esporte, que é, você vê clubes de futebol e alguns esportes americanos. Aí você tem organizações que dizem A, organizações que dizem B, torcidas que fazem, que se manifestam a favor de A, a favor de B. Você vai tendo essas movimentações e a minha, assim, o contrato, a gente viu o contrato do One Championship, né? Muito restritivo com relação à imagem, o que os atletas podem dizer ou não podem fazer. O contrato do SC não chega a ser tão pesado assim nesse ponto e limitante. Porém, a prerrogativa é legal. Já foi utilizada no passado, como a gente citou, o exemplo aqui do Edmond Charbasi, né? É aquele negócio também. Eu acredito que haja uma opinião e uma preferência pessoal por parte do próprio Danás, que é um administrador e tudo, mas, ao mesmo tempo, na hora que o dinheiro começa a falar mais alto também, não tem conversa, né? Se começar o negócio a degringolar de uma forma ou se começar a ir para um lado que prejudica, a gente vai ver. Não, corta microfone, entrevista, e eu não sei como é que vai ficar porque tem esse interesse também, de novo, né? Você citou o fato do, apesar de tudo, o interesse conflitante das partes e um evento que é pago pelo governo Emirate, né? É uma situação. sem acordo com Israel, o CEO da Endeavor é judeu. Gente, por que eu estou dizendo aqui que a gente não tem conhecimento e bagagem cultural suficiente? Primeiro, porque é verdade e, segundo lugar, porque essas coisas elas são extremamente mais complexas do que 99,999% das pessoas gostam de reduzir a. Pode parecer um simples negócio, ah, você é judeu ou você é muçulmano? Essa aqui é a minha terra sagrada, essa aqui é a sua terra sagrada, eu cheguei primeiro, e você chegou primeiro. Não, você tomou meu lugar. Assim, vai muito sississíssimo além disso. Quem apoia quem? Aí você pode pensar, bom, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos são muçulmanos, então eles vão apoiar a causa palestina. Será que eles vão no momento em que eles estão investindo pesadamente em infraestrutura, hotelaria? Porque assim, eles têm o dinheiro do petróleo, o petróleo um dia vai acabar, então eles tentam se tornar destinos turísticos, e aí você torna mais tolerante, você quer receber outras culturas, outras religiões, assim que o país ganha dinheiro e desenvolver o país de diversas formas. Para eles é interessante uma guerra nesse momento, ataque terrorista, esse tipo de coisa. A Arábia Saudita que é contra o Irã, porque um é xiita, outro é sunita, ele vai apoiar, porque nesse caso é muçulmano. É um emaranhado, é uma teia de aranha assim que você vai encontrar 30 motivos para cada lado, aí tem a geopolítica, porque um lado tem petróleo, o outro tem minério de ferro, mas aí o outro tem cobre, tem cobalto, é rota marítima para a Rússia, mas aí o petróleo cru da Rússia passa pela Turquia, a Turquia é contra o Irã, mas a Turquia também é contra a Arábia Saudita. É uma pica, né, Carrano? E está nisso aí há quantos mil anos? Existe uma, esse que eu até tinha falado um pouco antes, eu recomendo fortemente, até porque eu imagino que muita gente vai querer pesquisar e vai fazer, e aqui, eu não estou dizendo o que é o que não é, por favor, mas eu estou dizendo que é um ótimo ponto de partida para poder entender um pouco é ir atrás dessa história específica, que é um tratado que foi assinado por um representante do governo inglês e um representante do governo francês, tratado secreto, ele veio a público depois, com a anuência tanto da Rússia quanto da Itália logo após a Primeira Guerra, que é esse Sykes-Picot, S-Y-K-E-S e Picot-P-I-C-O-T. Dá uma procurada para ver, porque o Império Otomano caindo, essa região aqui, ela não era, ela era toda otomana e ela foi por 600, 700 anos. Depois virou inglesa, depois virou Inglaterra. E aí, os franceses e os ingleses dividiram isso aqui entre protetorados reais, tipo, lugar que era de fato propriedade deles, colônia, e zonas de influência. E começa basicamente aí, a confusão. Eu não vou dizer que era tudo paz, tudo um mundo maravilhoso e as coisas estavam todas perfeitas e bonitas e todo mundo se amava, mas havia um certo nível de coexistência, assim, relativo. E, por outro lado, o argumento de quem chegou aqui primeiro, ele sempre vai ser, invalidado, porque, se você for voltando, voltando, é porque a gente não tem capacidade técnica. Se você for voltar, 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 você vai chegar, não tem resposta definitiva e sociedades são criações humanas que é muito arbitrário você definir esse tipo de coisa. Acho que o grande ponto de inflexão que a gente tem nesse caso, e eu acho que é onde a gente vai ver muita gente se pegando, é porque começa a haver essa confluência de muitos fatores. Você tem a questão geográfica, você tem a questão étnica, você tem a questão religiosa, tudo isso, uma coisa em cima da outra. Tem a questão demográfica, tem a questão econômica, cara. Uma das coisas que faz muita diferença, e assim, nesse caso, menos, até agora, já virou uma questão mais étnica e territorial. mas, se você for pensar, por exemplo, em Iraque e Kuwait, que foi um conflito que rolou agora, nos anos 90, tem muito a ver com como essa distribuição que foi feita arbitrariamente com base em distribuições que existiam aí no Império Otomano, ela levou em conta algumas coisas, botou povo demais dentro de lugar de menos, e outra, não tinha descoberto petróleo nessa época, o petróleo foi descoberto depois, ou seja, nem foi beneficiado, quem era amigo do rei também não foi beneficiado, sobrou petróleo pra caramba pra gente que era de um lado e pô, que não era do outro, é uma bagunça, não dá pra, não existe resposta, acho que a frase que você falou, Renato, é perfeita, não existe resposta fácil pra questão complexa, e o que a gente tá vendo é esse envolvimento, tá se caminhando de uma forma, e eu acho que é essa atitude do UFC no último fim de semana de falar, não, vamos, faz aí, e de novo, eu gosto de chamar atenção pra inconsistência de ter ido lá e proibido primeiro e depois falar que, pô, mas enfim, ter feito isso criou um barril de pólvora grande o suficiente que num evento, cara, justamente aqui, do lado, eu não consigo imaginar outro assunto que vá estar mais em voga do que esse, sabe? E assim, o pior timing possível e eu volto a bater na tecla, né, como o mundo do esporte, ele tem uma influência absurda sobre a população, então, isso pode influenciar um lado ou um outro, isso pode aumentar tensões, saiba-se lá como vai ser os bastidores desse evento, né, e assim, é uma pilha que no momento seria melhor não ser colocada, né? Vai contra o famigerado business as usual, né? É, o que me deixou um pouco cabreiro e eu fiquei assim, meio que por entender por um lado, foi isso, porque é uma decisão que vai meio contra essa política do business as usual, tipo, nada que possa tocar nos negócios, no fim das contas. É, e assim, é um conflito que não tem fim, cara, você tem um ataque covarde como um massacre no último fim de semana, aí a resposta é um bombardeio que mata um terrorista, mata também pessoas inocentes, aí quem vê pessoa inocente morrer, se revolta e fica extremo também, aí vai atacar o outro, aí vira uma porra de um ciclo de ódio em que um odeia o outro e só se cresce sabendo, aí vira um motivo de vida se vingar e é uma catástrofe, é o pior do ser humano, né, basicamente é o pior do ser humano e o esporte está no meio disso, num momento em que se colocará mais pilha, vai se agravar, vai ter gente que, né, que é contra, que é a favor ao atleta, que, cara, sei lá, eu sei lá, eu sei que o esporte é muito usado por pessoas que não são muito boas pessoas, o esporte é usado para limpar imagem, o esporte é usado para limpar morte, para limpar massacre, entendeu? Acontece, tipo assim, às vezes o cara comete uma atrocidade aí e aí fica com a imagem X, mas de repente ele compra o time Y e aí ele vira tolerante, gente boa e do bem, né, essa é a expressão sports washing, né, então às vezes você contrata o jogador Y e tira uma foto do lado dele e você passa a ser visto a, você é da galera do futebol aqui, é dos nossos, né, só que de repente aquilo ali é para apagar a imagem de uma outra coisa, né, muitos ditadores fazem isso, posam ao lado de atleta, contratam e se fazem da imagem da boa competição, né, da competição saudável para influenciar e no final das contas é tudo por poder e por status, né, Carrano? Então, a gente está meio no olho do furacão de conflitos mundiais com medo, né, todos nós estamos com medo de que essa porra escale, que envolva mais gente, que piore do que a tragédia que já foi e o MMA, o UFC está no meio disso, né, em que esses caras são ídolos, falam para milhões e milhões, centenas de milhões de pessoas e são referências e a maioria deles são genuinamente boas pessoas, com bons valores, pessoas morais e pessoas corretas, mas que podem ser usados também como massa de manobra para influenciar multidões. Cara, e eu ia dizer assim que tem um, acho que uma última consideração pelo menos, que eu gostaria de fazer pelo menos, dentro dessa, uma das coisas que a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar e eu estava falando dentro dessa lógica de que não é para dar solução, não é fazer nada, mas uma coisa que a gente vê claramente que a falência, não no sentido da falência definitiva, mas é a falha da diplomacia, do diálogo, da conversa, da empatia, não no sentido inocente e utópico da coisa, mas assim, é a relação com o outro enquanto o outro e é justamente quando falha tudo isso que a gente entra e os interesses acabam, há outros interesses são maiores do que o interesse pelo diálogo, que é o caminho para a paz, o diálogo, a diplomacia, a concessão, compreensão, enfim, a moderação, que são alguns dos caminhos que podem levar a alternativas à guerra, que é a ausência de qualquer tipo de racionalidade. Num momento histórico e social, eu diria, que a gente está cada vez mais essa cultura do, eu vou dizer one-liner, mas é, sabe, da frase pronta, uma frase de efeito e os discursos ali, que para mais para ganhar aplauso e, enfim, like, qualquer coisa que seja, isso, eu estou pensando no impacto que isso, e como é uma representação até meio sombria do que a gente pode vir a ver, que é isso, ao invés de ter um diálogo, de discussão, exatamente, de ter uma discussão, ótima palavra, você achou uma palavra lacrada, sem caracteres, você define quem está certo e quem está errado. E aí a gente vai, eu não estou relativizando, né, o que aconteceu no fim de semana, para mim, para mim, tem certo e tem errado, mas estou falando do conflito como um todo, né, uma coisa mais ampla. E aí a gente vai acabar, a gente pode acabar, inclusive, caindo nisso, assim, durante a Fight Week, nos discursos pós-luta, que o tempo está contado, tem 40 segundos, cara, a própria situação empurra para uma simplificação, para uma superficialização de algo que, cara, se a gente estivesse falando só da tragédia do último sábado em si, que foi a maior perda de vida civil de Israel durante todas essas cinco décadas de conflito, já seria, já não teria espaço suficiente. Mas a gente, mas provavelmente essa discussão e esses posicionamentos, eles vão se expandir, eles vão para as décadas e décadas de conflito que tem rolado, para as demarcações e os assentamentos, vai passar por tudo isso e não, simplesmente não há tempo hábil, muito provavelmente não tem nem boa vontade das pessoas para ouvir e conversar e dialogar sobre o assunto, como, infelizmente, acho que a representação fica clara de que também não há boa vontade, não há disposição para se buscar diplomacia, como não tem tido desde 2014, não tem uma linha de diálogo entre as partes. É verdade, então, a gente está no mês de outubro, que a gente vai ter o UFC no Emirados Árabes Unidos, daqui a 11 dias, e a gente fica aí de olho bem atento e apreensivo, já numa situação tão delicada, do que os esportes que vão para centenas de milhões de lares, ainda mais um card como esse, podem acabar ecoando de mensagem, e assim, eu citei os atletas muçulmanos, porque o Hansard já fez post e tal, mas assim, o inverso também pode ser, então vai com um atleta americano ou até um atleta brasileiro, mete um morte à palestina, sei lá, alguma coisa do tipo, sei lá, qualquer coisa assim que saia, imagina. Que possa ser um gatilho para uma coisa até... Cara, eu vou te falar, eu tenho alguns amigos no Líbano, o Líbano é uma das maiores tragédias, porque foi construído para ser um país que era para ser franco-cristão e acabou, enfim, a independência veio ali, a população étnica e a parte religiosa mudou drasticamente, é o país que mais tem refugiado por habitante no mundo, é um, sabe, a economia porra em frangalhos, já começou a eclodir inclusive conflito entre civis lá, é uma questão de proxy, para colocar nesses termos, que são... É, exatamente, que são assim, o fulano vira para o outro lado, lá tem uma população que é cristão ortodoxa e talvez tenha uma simpatia um pouco mais, e aí briga com o vizinho que é e o negócio começa a escalar e eu recebi relatos de gente que eu conheço que é de lá e tal que estava nas ruas, e aí imagina durante a semana de luta, cara, às vezes é uma frase fora de lugar, sabe, é uma... os nervos à flor da pele ali, às vezes uma coisa mal colocada ou um posicionamento que pode gerar, cara, uma confusão que eu torço para que não seja o caso, porque de novo, serviria mais uma vez, como o esporte a gente sempre tenta trazer e tratar como se fosse um farol, né, de luz no meio dessas situações que promove a paz, promove o diálogo, promove a integração, se vier um exemplo de desunião, um exemplo de conflito de dentro, seria mais uma pequena tragédia, né? É verdade. Bom, a gente fica de olho aqui, assim, nosso objetivo no final das contas é falar sobre MMA, esporte de combate e entreter vocês. Não sei se ficou legal essa edição, não sei se a gente acertou, né, em falar sobre o assunto, mas era um assunto que está quicando, era um assunto que a gente achou que valia a pena falar e a gente tentou, né, fazer o nosso melhor aqui como dois comunicadores que, repito, não somos especialistas nos temas, né, não deveria ser pelas nossas vozes que você chegue a uma certeza absoluta sobre o conflito, sobre um conflito tão delicado e tão difícil de se entender. Mas, enfim, vamos acompanhar e torcer pelo melhor, né, depois de uma barbárie como essa e tantos anos, né, de barbárie nesse conflito específico, que cabeças frias possam prevalecer, se bem que, né, difícil acreditar nisso nessa altura do campeonato, mas vamos lá, vamos lá, vamos torcer pelo melhor. Carrano, um grande abraço para você, uma boa semana e se tiver um abraço a cobrinha aí, por favor. É, então, cara, eu não vou, essa semana, até acho que o tema, o episódio, você falou bem, eu acho que, é importante assim, de vez em quando também a gente sair um pouco, né, da zona de conforto, eu detesto essa expressão, mas é, de falar às vezes sobre coisas que são desconfortáveis, eu particularmente, se você observar, eu sou uma pessoa que raramente eu emito esse tipo de opinião, assim, não é nem opinião, porque nesse caso se você for olhar também, eu não sou, eu sou acusado inclusive de ser em cima do humorista, né, sobre qualquer assunto, mas eu acho importante a gente refletir, discutir, debater, dialogar e principalmente também contribuir, quem sabe, de alguma forma, para as pessoas possam refletir mais também sobre o assunto e construir suas próprias opiniões mais embasadas, mas de novo, sem pegar nada que a gente está dizendo como verdade absoluta e nem achar que a gente tem autoridade para poder falar sobre algum assunto ou, quer dizer, esse assunto especificamente ou qualquer outro e como de fato, né, não é um clima legal, não é um episódio assim, acho que o abraço da cobrinha que é um quadro de descontração não cabe, eu só vou deixar aqui substituir pelo lamento mesmo, pelo custo de vidas humanas, né, pelas quase mil pessoas que foram mortas nesse ataque do Hamas que começou na manhã de sábado, mas que perdurou aí em várias cidades de Israel, outras pessoas que estão sequestradas, civis, enfim, coisa horrorosa e, mas agora a gente tem visto nos últimos dias também uma quantidade enorme de civis palestinos também que estão sendo mortos na contra investida, é, eu queria só lamentar mesmo e deixar, enfim, né, o registro da tristeza e como eu falei, da falência da diplomacia, do diálogo, do entendimento que dá lugar a isso, ao terror, à morte, à tragédia, né, ao custo de vidas humanas que não precisariam ser sacrificadas por esse tipo de coisa. Beleza, pessoal, para terminar com uma boa notícia, né, para não ser só lamento e dor, a boa notícia é que o Cut Blade se machucou e o Malhadinho vai lutar com o Derek Lewis em São Paulo. Melhorou bem. Puta, melhorou demais. Então, beleza, pessoal, um abraço para vocês e semana que vem, se Deus quiser, a gente volta com um tema melhor. Duty 1, USEноз over! Ove! Ove! E!